O que significa o prana? Segundo as antigas escrituras indianas é energia vital ou princípio de vida absorvido pelos seres vivos através do ar que respiram, prana é o sopro de vida do universo, significa literalmente força que se move para a frente. Em sânscrito, significa a energia vital ou força vital que mantém o corpo saudável. Em chinês é chamado de chi, em japonês é conhecido como ki, em hebraico aparece com o nome de rua e em grego como pneuma. Como obter prana? Com banhos de sol, de 5 a 10 minutos, e com a ingestão de água. O prana do ar é absorvido pelos pulmões através da respiração e pelos centros energéticos, chakras, do corpo bioplasmático, aura. Este tipo de energia pode ser ainda categorizada de acordo com a sua origem, geoenergia, energia encontrada na terra, hidroenergia, energia encontrada na água, fitoenergia, energia encontrada nas plantas, aeroenergia, energia encontrada no ar, cosmoenergia, energia espalhada pelo cosmos, e ainda energia extrafísica, proveniente de dimensões energéticas não físicas. A aura é um campo de natureza desconhecida, com algumas características magnéticas, de aparência luminosa para os sensitivos. Suas cores estão ligadas à energia do campo e às atividades e pensamentos do que esteja sendo envolvido pela aura. A natureza da aura assemelha-se à da luz, ao mesmo tempo corpuscular e vibratória. O volume, tamanho, contorno e densidade da aura apresentam-se extremamente variáveis, mas a pessoa comum emite uma aura de cerca de 10 centímetros. Quando parapsiquicamente desenvolvida e positiva, a pessoa tem aura que alcança três vezes esta medida ou mais. Quando a energia consciencial se condensa, pode incluir componentes orgânicos, como células do tecido epitelial e gorduras, e podem formar a substância chamada ectoplasma, um tipo de bioenergia que pode predispor fenômenos de efeitos físicos, como materialização, telecinésia, movimentação de objetos físicos sem o contato com os mesmos, e até mesmo a paracirurgia, cirurgia extrafísica. O ectoplasma possui aparência viscosa, leitosa, quase transparente, retrátil e sensível à luz, mais facilmente condensado em baixas temperaturas. Como prevenir e curar doenças. Como as ervas equilibram os chakras principais. Temos sete pontos energéticos principais, localizados na coluna vertebral, chamados de chakras. Pontos responsáveis por estimular as glândulas do corpo a atuar em nossos órgãos. Podemos e devemos equilibrá-los por meio da fitoenergética. As plantas possuem um alto padrão vibracional, seja por meio de chás compostos, em banhos, sprays, borrifando ao redor da pessoa ou colocando as plantas no local em que você vive. Chakra raiz ou básico. Este chakra localiza-se na base da coluna vertebral, é o responsável por manter nossa energia física saudável e equilibrada. Quando está em desequilíbrio, leva a problemas nas pernas, pés, sistema imunológico, depressão e doenças autoimunes. O chave o dente de leão pode ser utilizado, assim como vegetais que enraizam, como cenoura, batata, rabanete, entre outros. O chave o dente de leão pode ser feito com a infusão desta planta em água quente, por pelo menos 5 minutos. Basta consumir o preparo, de preferência morno. Os vegetais com raízes devem ser consumidos cruz. Chakra sacral localizado próximo ao abdome, na região dos ovários para mulheres e próstata para os homens, a qualidade deste chakra é a criatividade, sensualidade e expressão sexual. Quando bloqueado, leva a distúrbios alimentares, e infeções urinárias recorrentes de desequilíbrios emocionais. Utilize o chá de calêndula, que estimula a criatividade. Deixe a calêndula em infusão na água morna por 5 minutos. Outra planta que pode ser utilizada no chakra sacral é a gardênia, pois traz sensação reconfortante e energia de felicidade. A gardênia é utilizada in natura, sob a forma de óleo ou spray. Pingue 12 gotas do óleo essencial de gardênia em 100 mililitros de álcool de cereais e guarde no borrifador por 2 semanas. Utilize a mistura no ambiente, sempre que achar necessário. Experimente o óleo essencial de sândalo, que trata infecções, estimula o crescimento de células saudáveis em nosso organismo. Use 12 gotas do óleo essencial de sândalo em um difusor para ambientes ou em spray. Neste último caso, basta diluir 12 gotas do óleo essencial em 100 mililitros de álcool de cereais, em um recipiente com vaporizador. Depois, borrife no ambiente em que se encontra ou ao redor do seu corpo, cuidado com óleos. Para reestabelecer o fluxo energético do plexo solar, use óleo essencial de lavanda, bergamoeta ou alecrim. A bergamoeta é excelente para o sistema digestivo, acelera o processo de digestão, não sobrecarregando os órgãos. Já o alecrim age da mesma forma, além de trazer sensação de conforto e otimismo frente às dificuldades. A lavanda é antidepressivo, faz relaxar, diminuir a ansiedade. Você pode utilizar estes óleos puros em difusores de ambientes, um spray para cada problema. Chakra cardíaco. O chakra do coração é o centro das emoções. Onde estão os sentimentos de amor, compaixão e perdão? Em desalinho energético, podemos nos sentir desconectados, dificuldades para amar a nós mesmos e os outros. Ter emoções como raiva, tristeza, ciúme, temores de traição ou de solidão. Use o chá de espinheira santa, aumenta a confiança, incentiva a segurança, ajuda a fortalecer o coração e os vasos sanguíneos. Deixe a planta em infusão na água quente, por pelo menos 5 minutos, com o consuma de preferência morna. Você também pode usar, jasmin, lavanda, manjericão, sálvia, tomilho, coentro e salsa para um coração saudável. Chakra laríngeo. É o chakra da expressão e comunicação. Em equilíbrio, conseguimos comunicar nossa intenção. Em desequilíbrio nos leva a problemas de tireoide, larigite, nível emocional de insegurança. Erva cedreira cura várias dessas doenças, incluindo problemas na tireoide. No chá, coloque a planta em infusão na água quente, durante 5 minutos. Depois, coitome. Outra forma, deixe a erva cedreira in natura, em infusão no álcool de cereais por pelo menos duas semanas, coie e coloque no borrifador. Óleo essencial de eucalipto, descongestiona o chakra cardíaco. Use como já foi ensinado acima. Óleos essenciais também podem ser usados para massagear as áreas adoentadas em desequilíbrio. Faça círculos como no relógio, da direita para a esquerda por pelo menos 5 minutos. Chakra frontal ou terceiro olho. É associado à intuição e à glândula pineal. Bloqueado, temos pouca imaginação e intuição. O seu desalinho manifesta problemas nos olhos e ouvidos, dores de cabeça, enxaquecas, insônia e pesadelos. Óleos essenciais de menta e jasmin ajudam a abrir o sexto chakra. A menta tem sido usada como apoio na cura da depressão. Ela aumenta a conexão entre mente e corpo. O jasmin aumenta a sensibilidade e abre os canais de conexão espiritual. Use como descrito acima, como óleos essenciais para massagear a área do terceiro olho, entre os dois olhos. Além disso, chás de alecrim e artemise também são ótimos para essas questões. São preparados também através da infusão por 5 minutos. Chakra coronário. Age na sabedoria, iluminação e transcendência. Em equilíbrio sentimos a conexão com o divino dentro e fora de nós. Bloqueado, nos sentimos desconectados espiritualmente e passamos a viver sem direção ou propósito. Fisicamente causa depressão, enxaquecas, dificuldades de memorização, dislexia e, em casos extremos, doenças mentais. Flores de lavanda e de lótus auxiliam a abertura do sétimo chakra. Trazem alinhamento, é uma erva utilizada para melhorar os processos de meditação, pois possui a energia de abertura dos canais de ligação com o divino. Cura prânica. São três as maiores fontes de prana, sol, ar e terra. O prana solar é o da luz do sol. Revigora o corpo e promove a boa saúde. O prana do ar é absorvido pelos pulmões através da respiração e pelos centros energéticos, chakras, do corpo bioplasmático, aura. O prana da terra é absorvido pelas plantas dos pés, por isso é sempre importante caminhar descalço, aumenta a quantidade de prana absorvido pelo corpo. A água absorve todas essas fontes de prana, sol, ar e terra, por isso, quando tomamos banhos de rios, lagos ou mar, ao mesmo tempo que relaxamos, nos energizamos, ficaremos surpresos com os benefícios. Os alimentos frescos contém mais prana, vida, que os alimentos conservados ou industrializados. Pranavail. Está conectado à terra e ao chakra raiz, chakra muladhara, permite eliminar o que se torna superfluo. É assimilado pelos rins, colo, reto e dá força na hora do parto. Associado ao elemento ar e ao chakra cardíaco, chakra nata, apoia os órgãos vitais, dando-lhes força. Samana vail. Conectado tanto ao fogo quanto ao chakra duplexo solar, manipula a chakra, desempenha o papel de coordenador dos dois vails anteriores. Está intimamente ligado à digestão, a fim de remover o que precisa ser removido e reter os nutrientes da dieta. Odana vail. Localizado na garganta e conectado ao elemento éter, é importante para o funcionamento dos sentidos, visão, audição, olfato, bem como para a expressão oral e a expressão do eu. Seu movimento ascendente purifica a ajna chakra, terceiro olho entre os olhos. Viana vail. Simbólico do elemento água, seu órgão associado é a pele. Coordena e permite a coesão. Embora distintos, e cada um tendo sua própria função, esses vails interagem e funcionam juntos. Eles são unidos e complementares. Ervas aromáticas, contém um alto nível de prana. Prana. Quanto menos o alimento é processado, mais prana ele contém. A água da nascente é a mais rica em prana. Prefira água filtrada em filtro de barro. O que absorve bem a energia negativa. A sálvia e o sal grosso. Qual é o chakra da ansiedade? Chakra do plexo solar. Neste chakra ficam retidas emoções densas como raiva, mágoa, medo, tristeza, angústia, rancor e ansiedade. É considerado um dos chakras que mais requer atenção e cuidado, já que lida diretamente com a saúde mental. Os sete pontos de energia da Terra. Eles ficam localizados ao longo da coluna cervical. Básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Chakra da insônia. É o frontal ou terceiro olho. Fisicamente, o desalinho do terceiro olho pode se manifestar como problemas nos olhos e ouvidos, dores de cabeça, enxaquecas, insônia e pesadeiros. É bom massageá-lo quando aparecer a insônia. O chakra da depressão. É o chakra coronário. Quando está em desequilíbrio, provoca alienação, confusão, depressão e falta de ar. Extremamente desalinhado há a falta de fé e com seu excesso, fanatismo religioso. O prana também pode ser projetado para outras pessoas, plantas e animais com o objetivo de reequilibrá-los. Prana são partículas que expiramos inconscientemente junto com o ar, e elas estão em toda a parte, não há parte alguma que não esteja, existe até no vácuo ou vazio. Nada existe sem prana. Ela é a mais refinada, a mais sutil das energias que cria e sustenta simplesmente tudo. Alimentação prânica. Dê preferência aos alimentos cruos. Faça meditação, respiração adequada, prática de exercícios físicos, conexão consigo mesmo, equilíbrio mental e conexão divina. O que é cura prânica? É a arte de utilizar o prana para acelerar os processos de restaurar e reequilibrar o corpo físico. Se quiser saber mais pesquisa e ensinamentos de mestre Shoa Kuxui, fundador moderno da cura prânica e do yoga arático. Cura prânica Benefícios A cura prânica está sendo adotada por hospitais e universidades em vários países, e está sendo estudada pela comunidade científica como uma terapia eficiente e benéfica, tal como estudos com a bioelectrografia, fotografia da aura, comprovaram. Seus benefícios são muitos, pois é uma energia que trabalha nas partes do corpo energético de maior necessidade, equilibrando e harmonizando. Exemplo. Alívio de sintomas de dores. De cabeça, dente, musculares e intestinais. Reequilíbrio da saúde em casos de tosses e resfriados. Auxílio para pessoas que estão com febre e diarreia. Auxílio na recuperação de desordens e problemas oculares, hepáticos, renais e cardíacos. Aumenta o ritmo de recuperação pós-cirúrgica ou de tratamentos em gerais, em três ou mais vezes. Alivia cansaço, estresse e ansiedade em algumas sessões, reconectando o paciente à sua energia vital. Esses são alguns benefícios que a terapia prânica pode trazer. Alimentos prânicos. Saiba o que são e para que servem. As plantas verdes escuras como couve, espinafre, brócolis, rúcula e acelga têm uma energia única e devem ocupar um lugar de importância nas refeições. Outros tipos como arroz, batatas, quinoa, cebola e alho, conseguem reter prana por mais tempo. Mas atenção, pois o saco de arroz que tem no armário há ano, por exemplo, já não tem prana. Cultive em casa em jardins ou vasos. Prefira comê-las cruas, e quando cozinhar o faça em baixas temperaturas, usando azeite. Carnes. Em termos energéticos, se a carne que comermos for de um animal que tenha sofrido, esse prana de sofrimento será absorvido pelo nosso próprio campo eletromagnético. Há um processo bioquímico, o sofrimento do animal passa para o nosso corpo através dos hormônios de estresse, como o cortisol. Alimentos yin-yang. Qual é o significado do yin-yang? O yin representa a escuridão, o princípio passivo, feminino, frio e noturno. Já o yin representa a luz, o princípio ativo, masculino, quente e claro. Yin, alimentos que crescem em clima quente, com muita irrigação, acima do solo, com reação alcalinizante em nosso corpo, o que evita inflamações e inchaços. Exemplos. Aveia, milho, grão de bico, feijões, ervilha, abóbora comum, abobrinha, aspargo, pimenta, alcachofra, pepino, tomate, pimentão, berinjela, verduras em geral, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, mandioca, a grande maioria das frutas, requeijão, coalhada, iogurte, manteiga, queijo fresco, mel, melado. Yang, alimentos de crescimento subterrâneo, em clima frio, com baixo teor de água, ter reação acidificante no corpo, o que leva a inflamações, inchaços e desequilíbrios, são alimentos salgados e amargos. Exemplos. Coma pouco deles e equilibre comendo alimentos alcalinos. Sempre dê preferência para brotos, cereais, feijões, legumes, sementes e nozes. Quanto mais fresco o alimento, melhor. Prefira alimentos orgânicos. Esses contêm mais nutrientes e não possuem produtos químicos que possam matar parte da energia dos alimentos. Evite alimentos processados. Conservantes químicos e aditivos produzem alimentos falsos alterados. Coma pelo menos alguns alimentos cruz diariamente. O prana é destruído pelo fogo, e grande parte do valor nutricional é perdido em sua forma original durante o cozimento. Portanto, cozinhe em baixas temperaturas, são mais lentas, mas não destroem por completo, evite cozinhar demais, apenas alguns minutos. Agora pense por que frituras fazem tão mal e são desaconselhadas. Este vídeo foi compilado com informações da internet, de sites confiáveis, alguns médicos, com base na cultura milenar chinesa e indiana, a Ayurveda, a medicina mais antiga de todas. O vídeo não tem pretensões financeiras, apenas divulgar conhecimentos e formas de ter uma vida mais saudável. Tudo que faz bem deve ser compartilhado com amor. Não há motivos para retermos só para nós. Assim a humanidade terá a oportunidade de acelerar o passo, rumo à sua evolução. Gratidão aos que compartilharam os seus conhecimentos. Gratidão aos que compartilharam os seus conhecimentos.